Música Abril foi especial para a Unisc e também para a comunidade de Sobradinho na região Centro-Serra. Tudo pela comemoração dos 25 anos do campus no município. A instalação do ensino superior em Sobradinho foi um marco divisor de tempo e de cultura. Nesses 25 anos, o campus de Sobradinho formou mais de 800 profissionais nas mais diversas áreas de atuação. Além do município-sede, o campus recebe alunos dos diversos municípios que fazem parte da região Centro-Serra, como Segredo, Passacete, Ibarama, Arroio do Tigre, Lagoão, Lagoa Bonita do Sul, Salto do Jacuí, Estrela Velha e Jacuizinho. É um diferencial da universidade e para a região significa desenvolvimento. Em Venâncio Aires, uma parceria entre a Prefeitura e a Cooperativa de Produtores Rurais do município faz com que 80% da merenda da rede pública de ensino seja oriunda da agricultura familiar. Desde 2009, uma lei federal estabelece que pelo menos 30% da merenda nas escolas públicas venha da agricultura familiar. Aqui, em Venâncio Aires, o percentual ultrapassa 80%. Nesta propriedade, 100% do que é produzido vem parar aqui, no Prato dos Estudantes. Gosto muito de comer. É bem saboroso, bastante nutrientes. Tem verduras e coisas do tipo. Eu gosto muito. Também como as frutas, que eu gosto bastante, inclusive. No mês de abril, a Unisc também recebeu uma importante notícia. A ampliação do número de bolsas de mestrado e doutorado divulgado pela CAPES. Agora, a instituição conta com um total de 266 bolsas. É um esforço já de bastante tempo. Eu falei para os alunos agora, recentemente, numa reunião com eles, que se nós temos uma boa avaliação hoje, temos mais bolsas hoje, é porque há tempos atrás, no mínimo seis anos atrás, teve um grupo de professores e de bolsistas que produziram ciência e tecnologia, geraram informação, geraram artigos científicos e divulgaram isso, que conseguiu elevar a nossa estratégia importante. E nós temos um compromisso agora, que é manter essa avaliação alta para que essas bolsas fiquem disponíveis para novos estudantes daqui a quatro anos também. A inovação, que cada vez mais ganha força e protagonismo no planejamento da Unisc, também irá ter um novo espaço. O Cosmo será a nova estrutura da instituição para projetos colaborativos e também para que ideias se transformem em negócios. O projeto está na fase de captação de recursos para a execução de mais de 6 mil metros quadrados de área. Cosmo, na verdade, é um novo hub, é uma nova estrutura que nós vamos ter na universidade. Mas mais do que uma estrutura física, o que nós estamos pensando é como gerar mais valor, como ofertar mais serviços que gerem resultados para as empresas do nosso parque e da nossa incubadora. Eu diria que, considerando essa trajetória de quase 18 anos que nós temos na universidade, na construção de ambientes de inovação, essa transformação que nós temos hoje é muito importante. As áreas rurais de Santa Cruz do Sul e Sinimbu viraram set de gravações para a produção do filme Infinimundo. O Infinimundo é uma história de amor, de dois jovens que se conhecem em uma pequena cidade no interior de um lugar qualquer do Brasil. A gente não localiza isso em nenhuma região específica. Além da graxeira, do antigo armazém, Esta ponte Pencil também faz parte do cenário. Aqui, as personagens Astuto e Arteiro contrassenam. As gravações estão previstas para até final de abril. Entre atores, equipe de produção e de apoio e figurantes, cerca de 50 pessoas estão envolvidas no projeto. Maio foi o mês das Olimpíadas Rurais. O evento, que está na 39ª edição, foi realizado em Arroio do Tigre e contou com diversas modalidades esportivas, como, por exemplo, salto em distância e corrida. A gente aguarda para essa Olimpíada, então, com chuva ou sem chuva, a gente está aqui com a mesma emoção. A gente que trabalha no fumo, planta milho, feijão, essas coisas, a gente cria uma rotina. Então, as Olimpíadas, elas vêm com esse propósito de a gente sair da zona de conforto para ver se divertir, né? Pesquisadores da Unisc fizeram parte do Festival Pint of Science. O evento, que é anual e é realizado em mais de 120 cidades do país, reúne pesquisadores e comunidade em bares e restaurantes para discutir temas relevantes em diversas áreas do conhecimento. A ideia do evento é fazer uma divulgação da ciência entre a nossa sociedade, nossos moradores de Santa Cruz do Sul, especificamente aqui, para que eles possam se aproxegar um pouco mais em relação ao conhecimento da ciência, das pesquisas, daquilo que acontece dentro da nossa universidade. Muitas vezes as pessoas acham que a pesquisa, que a ciência é uma coisa que se faz em laboratório, que se faz em um ambiente fechado, que ela vai tratar de assuntos que não são atingíveis pela maioria das pessoas. E, no entanto, não é nada disso. As perguntas de pesquisa, aquilo que os pesquisadores vão buscar, investigar, surge da sociedade, né? Durante dois dias, o ginásio pedagógico da Unisc foi palco para o ELIS Summit, um evento de conexões e conteúdos exclusivos para quem atua no ecossistema de inovação, tecnologia e empreendedorismo do Rio Grande do Sul. Vão ser dois dias de ELIS Summit, dias para inspirar e criar novas conexões. A programação conta com inúmeros painelistas e também conteúdos exclusivos para quem atua no ecossistema de inovação, tecnologia e empreendedorismo. Há também esse espaço aqui, voltado à sessão de negócios. Tudo para que os participantes possam trocar experiências e, quem sabe, criar novas possibilidades. Nós entendemos que é por meio da agregação de competências, que é isso que a gente faz dentro de um ecossistema. É puxar todo mundo para pensar desafios, problemas e construir soluções juntos. Uma nova marca, um novo posicionamento e novos serviços. Junho começou com novidades na clínica de estética da Unisc. Antes a gente tinha só o estágio, então era o professor com algumas alunas que não eram formadas e agora a gente tem profissionais habilitadas. A gente tem duas biomédicas e eu como esteticista e além dessas profissionais habilitadas, a gente tem as estagiárias e as bolsistas, que são as alunas que nos auxiliam nos atendimentos. O vestibular de inverno da Unisc, tradicional no mês de junho, trouxe candidatos de 250 municípios de 18 estados, mais o Distrito Federal. Mais de 30 cursos de graduação foram ofertados pela instituição. Esse processo é um processo que precisa ter muito cuidado. Ele não pode ter erros, não pode ter falha, não pode ter vazamento. Então, todos esses aspectos são rigorosamente atendidos. O dia 25 de junho foi muito especial para a Universidade de Santa Cruz do Sul. A data marcou os 30 anos da Unisc. A conquista da Universidade, em 1993, na verdade foi uma conquista de toda a comunidade acadêmica que teve à frente o professor Wilson que é em Poço da Cruz. Falar em Unisc é falar em resgate histórico, em credibilidade, em presença marcante na comunidade. Mas é também reinvenção, modernidade e projeção para o futuro. Nós estamos vivendo hoje um momento sem precedentes na história da humanidade, que é a velocidade da mudança. A mudança sempre existiu, nos acompanha durante toda a história, mas a velocidade com que isso vem ocorrendo, em especial pela tecnologia da informação, tem alterado todas as instituições, a nossa forma de viver, a nossa forma de conviver. A Unisc recebeu a audiência pública da Assembleia Legislativa para discutir o papel das Universidades Comunitárias Gaúchas. O evento foi promovido pelo Comung. Está sendo dado a real importância que essas universidades, nos últimos décadas, nos últimos 50 anos, ajudaram a desenvolver as regiões nas parcerias com os municípios. O objetivo é nós mostrarmos à Assembleia Legislativa e ao Governo do Estado o que nós realmente acreditamos como reitores, e eu como presidente do Comung. Que todas as nossas instituições, nós temos uma capacidade física e intelectual instalada que deve ser melhor aproveitado para as políticas públicas do Estado. Nessa sexta-feira, a retrospectiva vai mostrar os destaques dos meses de julho, agosto e setembro.